Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Camila Islas, eu trabalho no IES, que é o Instituto Internacional para a Sustentabilidade. Eu sou bióloga, sou doutora em ecologia e atualmente eu trabalho como pesquisadora e especialista em socioecologia. E vocês vão ver um pouco do meu trabalho, da pesquisa de doutorado que eu desenvolvi junto com a Alice, que foi minha colega de doutorado e a gente desenvolveu a nossa pesquisa na mesma área. Então, a gente nomeou essa fala de hoje, de nós duas, como gestão da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos em paisagens rurais, um enfoque socioecológico, porque é justamente esse assunto que a gente acha que com as nossas duas falas a gente vai conseguir trabalhar um pouco. E eu chamei a minha parte da fala de as paisagens rurais do Vale do Paraíba, que eu vou dar essa introdução, para que vocês entendam a parte da Alice também. E depois vou falar dos fatores socioecológicos influenciando as assembleias de mamíferos nessas paisagens do Vale do Paraíba. E vou começar, então, com uma pequena introdução sobre o que é a gestão de paisagens rurais. Depois eu vou apresentar a nossa área de estudo, então, o Vale do Paraíba Paulista e, especialmente, São Luís do Paraitinga, o município do Vale, que a gente focou os nossos estudos também. Depois vou trazer um pouco, então, da minha tese, onde eu investiguei os fatores socioecológicos influenciando as assembleias de mamíferos. Vou trazer alguns principais resultados justamente para que a gente consiga conversar um pouco sobre como que esses aprendizados, eles contribuem para a gente pensar a gestão em paisagens rurais. A gente já tem estabelecido aí, nas últimas décadas, que a gestão ambiental, ela é importante para diversas áreas, porque a gente tem, a gente desenvolve atividades humanas e, ao mesmo tempo, a gente quer conservar a biodiversidade, os serviços ecossistêmicos em diversas áreas. Então, a gestão ambiental, ela é um conceito amplo, direcionado para a tomada de decisão sobre o ambiente e os seus elementos. E para fazer gestão, a gestão, ela é muito ampla, então existem diversas ferramentas, existem diversos objetos focos dessa gestão, a gente pode querer gerir uma unidade de conservação, um mosaico de unidade de conservação, um território, paisagens urbanas, paisagens rurais, apenas a biodiversidade ou recursos naturais, uma costa inteira ou uma bacia hidrográfica. E a gente pode, inclusive, ter diferentes níveis, ou olhar para o local, para o regional ou até para o global. Mas, apesar disso, as áreas protegidas, as unidades de conservação, elas foram, por muito tempo, uma das principais estratégias de conservação que foram implementadas ao redor do mundo. E elas ainda são as mais pesquisadas. Como mostra esse trabalho do Martin Colaboradores, até 2012, pelo menos, apesar de as nossas áreas terrestres, elas terem 40% usos agrícolas, de pecuária, e apenas 13% da nossa área, ela está, mais ou menos, dentro de áreas protegidas, as pesquisas em ecologia, 63% delas focavam em áreas protegidas e apenas 12% em áreas agrícolas, em áreas cultivadas. E, como a gente sabe, a biodiversidade, ela não respeita esses limites das unidades de conservação, elas não têm o deslocamento completamente interrompido por essas barreiras, nem a fauna e nem a flora. E os serviços ecossistêmicos, eles também não são exclusivamente gerados só dentro dessas áreas e nem os seus benefícios ficam só dentro dessas áreas. E, outro dado importante, é que 53% da nossa vegetação nativa do país, mais ou menos, também, se encontra dentro de propriedades privadas. Então, apenas recentemente que pesquisadores e instituições têm voltado mais a atenção para esses sistemas. E, apesar das grandes transformações no uso e cobertura da terra que algumas paisagens rurais já sofreram ou têm sofrido, elas ainda assim apresentam importante biodiversidade, importantes serviços ecossistêmicos. E elas possuem um grande valor. Seja como apta para as espécies nativas, garantindo qualidade do ar, trazendo benefícios psicológicos, belezas cênicas, garantindo, ainda que seja uma micro-regulação climática ou a produção de alimentos. E é por isso que é interessante olhar para essas paisagens através das lentes dos sistemas socioecológicos, que é a lente dos sistemas complexos adaptativos, onde a gente entende que toda área, ela não é só um ecossistema, ele não é só uma área ecológica que tem processos ecológicos, mas ele também é uma área que tem processos sociais, socioeconômicos, culturais, que estão nessas áreas e que interagem. Justamente por sendo um sistema complexo, então se adaptando, mudando e esses elementos eles vão reagindo uns com os outros. E nas paisagens rurais isso é ainda mais gritante, porque às vezes, bom, numa unidade de conservação, ainda que a gente tenha muitos fatores humanos influenciando essas unidades, principalmente as unidades de proteção integral, elas têm essa tentativa de diminuir ao máximo o uso humano. Mas as paisagens rurais, elas não têm esse pretexto como um todo, né? Elas realmente, a ideia é que se tenha muitas atividades humanas e se contente conservar a biodiversidade de serviços ecossistêmicos. Então, essa lente, ela traz bastante contribuição para pensar a gestão das paisagens rurais. E falando, então, olhando para as paisagens rurais, elas têm esses aspectos ecológicos, econômicos, culturais e biogeográficos todos interagindo. E quando a gente olha com mais cuidado para essas paisagens, como eu falei, além dos processos ecológicos, a gente tem um histórico socioambiental, que é muito importante. Às vezes, muitos dos nossos estudos, às vezes, eles são mais espaciais. Então, a gente faz comparações espaciais, mas a gente não olha muito para esse histórico da paisagem, que às vezes tem, como por exemplo, as paisagens da Mata Atlântica, elas estão sofrendo grandes processos de modificação há centenas de anos. E isso reflete, então, nos usos e coberturas da terra que a gente tem hoje. A gente também tem instituições formais e informais nessas paisagens. As regras, as leis, essas paisagens estão submetidas a diversos conjuntos de legislações e, inclusive, de regras das próprias comunidades que vivem nessas regiões. Há diferentes atores que estão nessas paisagens, os proprietários rurais, turistas, empresários. Existem muitas pessoas que têm interesse nas paisagens e que atuam nessas regiões. Essas comunidades que vivem nas paisagens rurais também têm os seus próprios usos e práticas. A gente encontra também interações humano-fauna nessas paisagens e a percepção de todos esses atores. Então, todos esses elementos que eu estou trazendo são alguns, apenas alguns, dos elementos que surgem quando a gente quer olhar, quando a gente quer gerir uma paisagem ou mesmo pesquisar uma paisagem coral são elementos que são interessantes de observar. E trazendo agora um pouquinho mais para o contexto regional do meu estudo e da Alice, como eu falei, o bioma Mata Atlântica foi um dos primeiros a ser explorado com a chegada dos colonizadores europeus. Então, desde 300, 400 anos, pelo menos, até 500, teve um uso muito grande dessa área e diversos ciclos econômicos passaram por aí, principalmente em algumas regiões específicas. Inclusive, bem interessante o livro A Ferro e Fogo, do Warren Dink, ele traz toda essa história que é muito complexa e muito interessante. E mesmo assim, hoje a gente tem uma, em algumas áreas da Mata Atlântica, então, um processo diferente, que é o processo de áreas que estão se regenerando, estão sendo recuperados. Ainda assim, tem estudos que mostram, que estimam, né, uma redução média de pelo menos 72% da riqueza de espécies das assembleias de numíferos nos últimos séculos, mostrando que realmente teve uma perda muito grande e, justamente, essas populações, elas, talvez, elas demoram bastante a se recuperar, em alguns casos. E aí, trazendo bem para a nossa área de estudo, que foi o Vale do Paraíba Paulista, essa região que vocês podem ver aqui na imagem, e eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas essa região com bolinhas, que é a parte paulista do Vale do Paraíba, que também se estende para o Rio de Janeiro. No Vale do Paraíba Paulista, mais ou menos 71% das propriedades, elas são rurais, mas apenas 5% da população vive na área rural. 51% da área do vale é composta de pastagens e 32% de vegetação florestal, o que é bastante, considerando remanescentes ou áreas em regeneração. Essa área também tem muitos polos estruturais estratégicos, como de siderurgia, de tecnologia aeronáutica, indústria bélica, refinaria, e é uma região de grande importância para o abastecimento de água no Rio de Janeiro e em São Paulo. E como eu falei, a Mata Atlântica sofreu muitos processos e o Vale do Paraíba também tem muitos processos relevantes para quando a gente quer pensar a gestão dessas paisagens que ocorreram. Eu trago alguns apenas que eu levantei durante a minha pesquisa, que são os principais ciclos econômicos do café, leiteiros, que aconteceram na região. O desmatamento e as queimadas, devido a esses ciclos econômicos e também as queimadas principalmente relacionadas à produção de carvão, ali entre 1780 e 1940. A construção de rotas e de rodovias, que claro, reverbera até hoje, elas estão nessa área e são grandes rodovias de grande porte. E atividade de caça, que até 1950 os moradores relatam que as atividades de caça eram realmente bem predatórias e que as pessoas iam com caminhonetes, com 15, 20 cachorros fazer atividades de caça. Então, eles mencionam bastante essa questão também. E também um processo, outro processo que começa a acontecer a partir de 1930 nessa região é a modernização da agricultura e um êxodo rural. Então, as pessoas não encontrando mais oportunidades na área rural vão para a área urbana procurar empregos. Também, a partir de 1960, começam a surgir diversas iniciativas ambientais restritivas, como a Lei de Proteção à Fauna, de 1969. É também, um pouco mais para frente, que é criado o Parque Estadual da Serra do Mar, uma unidade de proteção integral. E também, junto nesse processo todo, começa a trocar, então, o perfil desses moradores rurais nessa região. Hoje a gente tem muitos moradores que eles vivem em propriedades menores, não são propriedades para grandes produções, e que buscam, muitas vezes, ter um sítio, algum lugar para descansar, e, inclusive, acabam procurando conservar essas áreas que eles adquirem. E, a partir disso, então, surge esse processo de transição florestal na região, que já tem sido mostrado por diversos estudos, de uma diminuição do desmatamento e um aumento no processo de recuperação de algumas áreas. E aí, olhando um pouquinho para São Luís do Paraíba, que é um município do Vale do Paraíba, que, apesar de a minha tese ter sido um pouco mais abrangente, eu olhei para alguns, para 10 municípios, a tese da Alice, ela foi mais particular para São Luís do Paraíba, e eu também dei um olhar especial para esse município, que é um município que tem um IDHM intermediário de 0,69, é um importante patrimônio cultural, material e imaterial, eles têm a cultura caipira nessa região, uma culinária bastante característica, muitas festas, muita religiosidade, e também o patrimônio natural, justamente com o Parque Estadual da Serra do Mar, que pega uma grande parte do município, cerca de 10%, e o município mesmo, ele tem cerca de 38% dele é coberto por floresta nativa. E São Luís também é bem conhecida por causa de uma inundação que teve em 2010, que ficou bem famosa em todo o Brasil, onde eles sofreram, o município, principalmente a área urbana, sofreu bastante com esse evento, e hoje é considerado no estado de São Paulo como prioridade para a recuperação da vegetação nativa. Bom, e agora entrando um pouquinho mais na minha pesquisa, que se intitula Fatores Influenciando Assembleias de Mamíferos em Paisagens Rurais, Contribuições para o Manejo, eu tentei justamente investigar que mudanças que ocorreram na estrutura das assembleias de mamíferos de médio e grande porte nessas paisagens rurais do Vale do Paraíba, e que fatores que influenciaram essas mudanças nas últimas três décadas. A minha ideia era justamente, então, levantar diferentes tipos de informação sobre as assembleias de mamíferos, justamente para que a gente pudesse gerar informações para fomentar estratégias integradas de gestão ambiental e de desenvolvimento local. E justamente com esse enfoque socioecológico. Então, não tentando só levantar dados ecológicos sobre esses animais, mas entendendo todas essas relações que acontecem nessas paisagens, a influência, inclusive, dos moradores rurais e nesses animais. Para isso, eu, agora entrando bem na parte de métodos, eu realizei entrevistas semi-estruturadas com atores chaves. Então, eu conversei com vereadores, com biólogos, com gestor do parque, com proprietários rurais, com professores. Então, eu conversei com alguns atores locais, antes de começar realmente a fazer a maior parte da pesquisa para entender um pouco essa região. Eu não sou dessa região, né? Então, é sempre bom a gente, quando a gente vai fazer uma pesquisa, realmente compreender um pouco das coisas que existem ali. E, então, eu conversei com eles sobre como que era a situação dos mamíferos nessa região, quais que eram os principais problemas, quais que eram as principais questões de cada um desses atores. Depois disso, então, eu fui para 30 paisagens no Vale do Paraíba, então, nesses municípios em verde. E fui nessas 30 paisagens, que são essas bolinhas, distribuídas aqui na imagem. São paisagens de mais ou menos 1.250 hectares. E eu levantei, então, através de entrevistas estruturadas, algumas informações. A ocorrência, distribuição, abundância e riqueza das espécies de mamíferos de médio e grande porte. As características socioeconômicas das populações humanas e das propriedades rurais. E as principais interações, ser humano-fauna e a percepção da população sobre essas interações. Eu utilizei, então, esse protocolo de entrevista para levantar essas informações sobre a mastofauna. Que foi muito interessante porque é realmente um método de baixo custo. Ele foi capaz de gerar informações ecológicas e socioeconômicas bem interessantes. Ele dispensou o uso direto de técnicas de avistamento e captura. Claro que não tem a mesma acurácia de instalar uma armadilha fotográfica. Ele te dá, é um método que dá outros tipos de dados. E a gente tem que usar esses dados como eles, com a qualidade que eles têm. Mas eles, para a minha pergunta, eu não precisei utilizar outras técnicas. Foi um método suficiente. Ele está baseado em conhecimento ecológico tradicional e local. E pode ser amplamente utilizado por diferentes atores. Então, se a própria comunidade, por exemplo, quisesse utilizar esse protocolo, ela poderia. E tem a vantagem de envolver a população local na discussão sobre essa conservação da fauna. Eu tive muitas oportunidades de discutir com essas 300 pessoas que eu entrevistei. Sobre diferentes aspectos muito interessantes sobre a gestão da mastofauna nessa região. E para levantar os mamíferos, eu mostrei uma série de fotografias e perguntava para cada um desses moradores se eles tinham visto, quando que eles tinham visto, tinha uma série de perguntas para fazer esse levantamento. Com esse levantamento, eu consegui identificar a ocorrência de 32 espécies de mamíferos de médio e grande porte nativas do Brasil. Nessa região, eu levantei 3.800 citações dessas espécies, além das espécies domésticas, os cachorros e gatos ferais. Essas 32 espécies, elas representam 91% das espécies de mamíferos de médio e grande porte que já foram registradas no núcleo mais próximo do Parque Estadual da Serra do Mar. E também, levantando as informações sobre as 300 unidades e as propriedades, foi possível, então, gerar mapas de distribuição e riqueza, entender um pouco melhor as interações ser humano-fauna e a percepção das pessoas sobre essas interações e também fazer a investigação de hipóteses pela correlação de variáveis. Falando rapidinho aqui do perfil desses entrevistados, a maior parte das pessoas que moram nessa região, elas não completaram o ensino fundamental, mas a maioria conhece a região há mais de 15 anos, o que é bem interessante para esse tipo de método, porque mostra que as pessoas, elas realmente conhecem a região, então, elas vivem ali e têm bastante experiência nessa área. A maioria ganha até 3 salários mínimos, é 60%, e menos da metade tem acesso à internet. E uma boa parte dos entrevistados, eles têm mais de 55 anos, a maioria é o original do Vale do Paraíba, e cerca de metade deles ainda tem propriedade rural com produção, seja de gado ou de agricultura. Essas foram algumas das evidências que eu consegui coletar junto à comunidade, lembrando que eu não pedi para eles com antecedência, então, eu com certeza teria um alcance muito maior se eu tivesse um acordo com eles, pudesse ir depois de alguns meses e pedir para eles coletarem essas imagens para mim, mas ainda assim a gente teve essas imagens de tatuas, de mão pelada, e inclusive de um ataque a animal doméstico. E tem esse vídeo também, que é do lobo-guará, que um dos entrevistados, ele também me forneu, de um lobo-guará que ele... Desculpa, parei de falar para que vocês pudessem ouvir, não fica uma confusão. Essa filmagem também foi concedida por um dos moradores, que há poucos dias estava indo para a sua propriedade e encontrou esse lobo-guará, o que foi muito legal, porque o lobo-guará não é nativo dessa região, então, muitas vezes a gente poderia ouvir, eu estava ouvindo os relatos de que tinha lobo-guará na região e talvez eu poderia pensar, ah, mas nem existe aqui, as pessoas estão... Existe muito isso, as pessoas começam a falar, não, na verdade é um cachorro do mato, eles que não devem saber, e não, a gente olha e realmente é o lobo-guará e eles têm as evidências, inclusive, para nos mostrar, é muito interessante. E, então, eu consegui... Eu trago alguns... Um mapa de distribuição de espécies, eu fiz para quase todos os grupos, mas trago esse de Itaia Suíde, de Portos do Mato, de exemplo, que também é um exemplo bem interessante, porque a gente pode ver aqui que nessas bolinhas roxas escuro, ou azul escuro, são as duas espécies que ocorrem. Nesse vermelho, eu não pude determinar quais espécies, isso porque a gente precisa de pelo menos três pessoas dizendo que... Reconhecendo corretamente a espécie para dizer que ela realmente existe no lugar. Então, não foi possível, mas elas com certeza identificaram que era uma espécie de porco do mato. Na linha azul claro, é só a espécie de Pecari-Tajacu e, em rosado, a espécie de Itaia Supecari. Também, se eu não tivesse conversado com o gestor da unidade de conservação previamente, talvez eu olhasse para isso e pensasse, para esse resultado, e pensasse que ele não faz muito sentido, porque que o Itaia Supecari só acontece em uma parte e não tem evidências dele aqui, mas para baixo, por exemplo. Mas quando eu conversei com o gestor da unidade de conservação, ele justamente me contou, durante a nossa entrevista, que nessa região, ele não saberia me explicar porquê, mas eles nunca tiveram registros dessa espécie de Itaia Supecari para o lado esquerdo da rodovia, que seria aqui onde ele não está ocorrendo, e que ele só tem registros no parque do outro lado. E é justamente como apareceu aqui no mapa de distribuição quando eu analisei os dados. E também aqui com o mapa de riqueza das espécies, a gente tem paisagens onde a gente encontrou de 13 a 25 espécies, sendo que essas, as paisagens que tem mais espécies são as paisagens justamente próximas ao parque da Serra do Mar. E aí, perguntando sobre a percepção dos moradores, sobre as mudanças nas populações e espécies nas últimas três décadas, eu indaguei a eles se eles achavam que os mamíferos, de forma geral, eles estavam aumentando, diminuindo ou se eles permaneciam praticamente iguais. E aí, se a gente olhar, a gente tem aqui aumento populacional, aumento de espécies, que seria aumento na riqueza, o aparecimento de espécies novas, a diminuição populacional e a diminuição de espécies, que seria a extinção. E a gente tem números muito parecidos quando a gente olha de uma forma geral. Mas quando a gente olha para quais espécies que eles estavam falando, eles geralmente se referiam a espécies diferentes. Então, quando eles falaram de aumento populacional, eles se referiam ao corpo do mato, às onças e às capivaras. Quando eles falaram de aumento de espécies, eles falaram do lobo-guará. E quando eles falaram de diminuição populacional, eles se referiram aos tatuos e aos ouriços, principalmente. E aí eu trago de volta um pouco do histórico, porque eu justamente perguntei para os moradores por que eles achavam que isso estava acontecendo, tanto o aumento quanto a diminuição desses animais. E aí eles fizeram diversos fatores, inclusive as mudanças nos ciclos econômicos, o desmatamento e a queimada, a construção das rodovias e também o próprio atropelamento nessas rodovias, a caça intensa, realizada mais antigamente. E esse processo do êxodo rural, das iniciativas ambientais. E justamente, como a gente pode ver na flecha, aqueles que estão em cima são relacionados à diminuição das espécies e os de baixo estão relacionados com o aumento, inclusive a transição florestal. Isso é bem interessante porque tudo aparece na fala das pessoas, claro que muitas vezes fragmentado e talvez não com essa visão que a gente tem de quem está olhando para isso, de quem está realmente estudando essa questão, mas tudo isso apareceu e foi correlacionado pelos próprios moradores. E depois, investigando a percepção desses moradores, eu perguntei se eles viam benefícios nos mamíferos, se eles se sentiam responsáveis por eles, quais que eram os usos, quais que eram os prejuízos. e é interessante que 52% apenas percebem benefícios diretos dos mamíferos. Isso poderia nos levar a crer que por isso eles não se importam muito, a metade que disse que não vê benefícios não teria alguma coisa contra esses mamíferos, mas não. 94% acham muito importante evitar a extinção desses animais e falaram de serviços de regulação, de direito à vida, de satisfação pessoal para justificar isso. E justamente eu percebi que o problema era a palavra benefício, porque eles não entendem benefícios como benefícios da natureza. Por exemplo, obviamente eles pensam em benefícios talvez monetários ou algum benefício mais direto. Mas quando a gente pergunta se eles são importantes ou se eles gostam dos mamíferos, a maior parte diz que sim, com certeza, e não quer que eles desapareçam. 76% também entende que alguém é responsável por proteger esses animais, sejam eles ou os órgãos ambientais. E 86% disseram que não consomem carne de caça, mas essa é uma questão bem peculiar, porque 47% acha que as pessoas, os seus vizinhos ainda caçam, então essa relação ela mostra que eles têm uma dificuldade muito grande em assumir que caçam justamente porque eles sabem que é ilegal mas especialmente porque nessa região eles sofreram nas últimas décadas uma pressão muito grande de fiscalização. Então eles têm muito medo e eles contam muitos casos de pessoas que foram presas por causa disso. E eu perguntei se eles achavam que a caça ou algum tipo de caça deveria ser permitida ou regulada nessas paisagens e a maioria disse que não, porque justamente se preocupa que acha que as pessoas elas não veem limites, e aí se libera alguma espécie elas vão caçar todas, por exemplo, mas 20% disse que sim, mas é interessante também que a maioria falou sobre a necessidade de controlar espécies. Eles estavam muito preocupados então com as capivaras e os corpos do mato que tem realmente crescido bastante na região e tem se alimentado da produção e como a gente falou são muitas pessoas que moram nessa área que são pessoas simples, pessoas que às vezes plantam poucas coisas e que às vezes perdem toda essa plantação para alguns animais. Então, 92 entrevistados reportaram esses danos causados pela fauna à sua produção isso é cerca de 30%. A maioria foi ligada a animais de criação então a perda de aves, bovinos, equinos que eles mencionaram cachorros do mato, lobos, guará, onças, jaguatiricas e 40% relacionado à agricultura principalmente a milho, cana e outras plantações atacados por capivaras, porcos do mato e papas. Quando eu perguntei para eles sobre a extensão desse prejuízo eles falaram que 5% desculpa, eles falaram cerca de metade falou que era menos de 5%, era uma coisa muito pequena mas 32% falaram que era pelo menos 25% que poderia ser até mais de 50% e aí realmente é uma questão importante para pensar para a gestão porque como eu falei às vezes para essas famílias perder mais de 50% da sua produção é algo muito muito grande e com relação a aceitação a mesma coisa a maioria achou totalmente aceitável são pequenas perdas não é? Mas esses que sofreram perdas maiores já acham que não é aceitável ou é completamente inaceitável essas perdas. e por fim eu tentei investigar então a partir dos dados levantados se as características socioeconômicas das paisagens elas também teriam uma influência na estrutura das comunidades assim como a gente já sabe que características estruturais como distância da unidade de conservação distância da rodovia cobertura vegetal elas influenciam na presença das espécies eu queria ver se algumas características socioeconômicas como o número de pessoas vivendo por paisagem o tamanho das propriedades as propriedades se a existência de criação de gado ou criação de aves se isso também contribuía para explicar a presença desses animais eu vi então eu não vou entrar em detalhes não trouxe nada de análise mas eu fiz modelos lineares generalizados e vou trazer só a conclusão para não me alongar que para entender a comunidade me faltou a palavra para entender a configuração dessa comunidade as características estruturais realmente são as principais para explicar as características socioeconômicas elas contribuíram muito marginalmente mas quando a gente vai descendo um pouco nesses níveis as características socioeconômicas elas vão ganhando um pouco mais de poder explicativo com relação às guildas especialmente as de carnívoros as características socioeconômicas foram bem importantes para explicar a presença desses animais principalmente por causa da criação de aves e com relação às espécies as características socioeconômicas elas contribuíram para explicar a presença delas em pelo menos 50% dessas espécies tanto quanto as características estruturais ou mais e então a gente concluiu que essas características socioeconômicas elas realmente estão se combinando com as características estruturais da paisagem para explicar e tem essa configuração e tem um papel importante na determinação dessas dinâmicas das espécies de guildas e que talvez uma falha em considerar essa relação pode nos levar a interpretação equivocada de alguns resultados ou a decisão decisões de gestão mal fundamentadas também e chegando para o fim já trazendo algumas considerações falando um pouquinho do protocolo de entrevista eu acho que ele foi muito interessante foi uma ferramenta bem eficaz para coletar desses dados e claro principalmente porque ele produziu tanto dados ecológicos como socioeconômicos em um mesmo esforço e isso foi muito importante para que eu conseguisse ter essa visão um pouco mais macro desses diferentes elementos e eu acho que ele é especialmente eficaz onde não temos outros métodos eles não são adequados ou que não é viável financeiramente por exemplo no caso do meu projeto também de doutorado eu não tinha dinheiro para fazer todas as análises e fazer toda a coleta de campo que eu fiz então eu tive que fazer essas escolhas e aí eu acho que foi bem interessante e aí como eu falei eu acho que a inclusão do conhecimento local como essa forma de levantar dados de variação temporal eu acho que ela foi muito feliz porque justamente hoje quando a gente tenta fazer esse olhar temporal as ferramentas que a gente tem elas são geralmente imagens de satélites e as imagens de satélites elas não nos mostram os processos que estavam acontecendo e se a gente não está nessa região há muitos anos já coletando essas informações a gente não tem muito como entender o que estava acontecendo há 30 anos atrás e falar com essas pessoas que moram e que viveram isso e que veem isso no dia a dia principalmente as que trabalham com o campo e que veem esses animais diariamente tem muito a contribuir para fazer esse resgate de informações a contribuição dos atores chaves também foi bem importante como eu falei principalmente para entender a região às vezes eu acho que a gente não pode chegar num lugar botar várias armadilhas de alguma coisa e tentar e já sair pegar esses resultados e ir para casa e analisar sem entender o que que aconteceu o que que acontece na região quais que são aqueles processos ter uma compreensão um pouco melhor do que que ocorre ali essa importância então de considerar os fatores passados e presentes e esses diferentes elementos para pensar a gestão então como vocês viram eu tentei ao máximo dentro do que era possível para o meu esforço para o que eu poderia fazer durante o meu doutorado levantar diferentes tipos de informação porque justamente quando a gente pensa na gestão a gente pensa em uma a gente tem que pensar em todos os elementos esses elementos porque não adianta a gente olhar só para a conservação da biodiversidade o que que eu posso fazer esses animais eles estão aumentando eles não estão mas entender por que como e se eles aumentarem o que que isso vai acontecer isso é uma questão muito interessante a gente sempre vê esse aumento dos animais como a melhor coisa que pode acontecer mas no caso do Vale do Paraíba esse aumento está justamente levando as pessoas a quererem retaliar esses animais e a fazer coisas com as próprias mãos porque justamente não há sequer um plano na região para que esse tipo de situação seja solucionada e outra coisa que eu acho bem importante é que para esse esse olhar histórico ele te traz um pouco essa visão de que muitas decisões que a gente toma hoje elas podem reverberar por muitos anos por décadas assim como principalmente legislações por exemplo a gente ainda está sobre uma legislação de 50 anos atrás com relação a proteção da fauna ou seja não é uma coisa simples não é uma coisa que a gente pode todo o ano a gente rever e ver como é que vai fazer então sempre que a gente tenta tomar decisões sobre a gestão entender que elas podem reverberar por muitos anos e que às vezes um processo ele demora muito para acontecer era isso por enquanto eu vou passar minha palavra para a Alice e depois a gente conversa um pouco mais eu quis trazer um pouco dessa mais da parte do meu trabalho mas a gente depois pode conversar um pouco mais sobre esse olhar geral para a gestão da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos que a Alice vai trazer agora para pensar a gestão dessas paisagens justamente sobre o enfoque socioecológico Oi Camila obrigada por passar a bola para mim obrigada pelo convite também agradeço a equipe do CS Rio pelo convite para a gente poder bater esse papo aqui hoje então eu vou colocar aqui a minha apresentação só um minutinho pronto estão vendo tudo certo imagino que sim espero que sim sim obrigada então dando continuidade a fala da Camila nesse tema comum que a gente montou para essa conversa ela trouxe os aspectos da biodiversidade e eu vou trazer os aspectos dos serviços ecossistêmicos que foi o que eu pesquisei durante o meu doutorado como ela já disse nós somos colegas de doutorado sou bióloga fiz doutorado no programa de pós-graduação em ecologia da Unicamp atualmente eu sou pesquisadora associada ao LEME que é o Laboratório de Ecologia e Manejo de Ecossistemas e também ao CG Commons que é o Grupo de Gestão e Conservação de Recursos de Uso Comum ambos esses grupos estão sediados lá no NEPAM da Unicamp no Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais então a minha fala eu acabei dividindo ela em três partes como eu vou falar sobre serviços ecossistêmicos que é sobre isso a minha pesquisa então primeiramente eu achei conveniente fazer uma introdução sobre esse tema porque realmente não tem como eu saber quão familiarizados todos aqui estão com esse conceito ou não e daí eu vou entrar na minha pesquisa trazer um panorama daquilo que eu pesquisei e por fim fazendo uma síntese dos aprendizados que eu obtive ao longo desse processo então primeiramente falando sobre os serviços ecossistêmicos eles podem ser compreendidos como os benefícios ou as contribuições que a natureza nos dá contribuições sejam elas materiais ou imateriais que são essenciais à sobrevivência e ao bem-estar humano então os serviços ecossistêmicos eles conectam os ecossistemas e nós seres humanos e eu coloquei aí pra vocês nessa caixinha verde diferentes formas diferentes definições que a gente pode encontrar vasculhando essa literatura de serviços ecossistêmicos então é apenas pra ilustrar que ainda que hajam algumas divergências né de como os diferentes autores entendem os serviços ecossistêmicos mas tudo converge pra essa ideia né então podem os serviços podem ser considerados desde por exemplo ali na definição dois condições e processos através dos quais os sistemas naturais e as espécies que os compõem sustentam e possibilitam a vida humana nossa complicado né ou no seguinte de uma forma mais simples podem ser entendidos como os benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas e assim por diante mas a a ideia principal é essa então aquilo que os ecossistemas nos dão e dos quais nós precisamos pra sobreviver tá a gente pode classificar os serviços ecossistêmicos enfim de diferentes formas também aí você encontra propostas distintas nesse sentido mas aqui de uma forma geral né pra facilitar aqui a nossa compreensão então os serviços podem ser de provisão que são geralmente aqueles mais concretos mais palpáveis né então por exemplo água é alimento madeira seja para combustível seja para construção enfim recursos medicinais e outros aí tem os serviços de regulação que já alguns deles não são assim tão concretos né tão palpáveis assim mas não são menos importantes e aí a gente tem alguns exemplos como polinização como regulação climática como controle de doenças né controle biológico qualidade da água manutenção de fertilidade do solo enfim e por fim tem os serviços culturais que são aqueles mais intangíveis mais subjetivos até né então benefícios aí para bem-estar psicológico mental espiritual beleza cênica oportunidade de recriação e outros tá uma coisa importante para a gente ter em mente é que os serviços ecossistêmicos eles variam no espaço e no tempo então não é assim que os ecossistemas nos fornecem um conjunto fixo e mutável de benefícios a todo momento não de forma alguma então a gente tem aí uma questão né que diferentes sistemas podem fornecer diferentes serviços né e esses serviços não são apenas fornecidos por ecossistemas mais preservados mas até áreas urbanas né também podem fornecer os serviços ecossistêmicos e o que também é importante ressaltar é que os ecossistemas podem sofrer alterações sazonais e isso influencia no fornecimento do serviço e também por conta de alterações sejam elas intencionais ou não na paisagem você acaba alterando o conjunto de serviços que é fornecido então até essa sequência de fotos que eu coloquei aí que ao longo de um período de quatro anos essa mesma propriedade rural né passou por uma grande transformação né como a gente pode ver então muito provavelmente mesmo sem ir lá medir né mas ao olhar essa propriedade muito provavelmente o conjunto de serviços que era fornecido lá no começo de 2013 é muito diferente do que passou a ser fornecido a partir de 2017 quando esse sistema agroflorestal foi implantado tá uma outra coisa que é importante também a gente tem em mente é que os serviços ecossistêmicos dependem tanto dos ecossistemas quanto dos sistemas sociais e aí vem a questão do enfoque sócio-ecológico que a gente traz pra essa nossa fala né então se por um lado o fornecimento de serviços ecossistêmicos depende dos processos e dos elementos dos ecossistemas que estão presentes ali né em determinado território determinada paisagem também depende de como é o uso a ocupação da terra e de quais são as demandas da sociedade que acabam afetando também esses processos de uso de ocupação da terra dentre outros né então a partir disso a gente pode entender o ser humano não só como um mero beneficiário de serviços ecossistêmicos mas também como um agente de coprodução desses serviços tá então aqui trazendo essa essa imagem né que a gente tem de uma monocultura de soja né do lado direito que substituiu né a vegetação nativa no caso cerrado né que tá aí presente do lado esquerdo dessa foto então é justamente isso então os processos sociais que levam né a esse tipo de uso da terra de ocupação e os serviços que você passa a fornecer e os serviços que você deixa de né de usufruir por conta dessa mudança no uso e na cobertura da terra tá outra questão importante da gente mencionar sobre isso é a a questão de sinergias e demandas conflitantes entre os serviços ecossistêmicos demandas conflitantes também conhecidas como os trade-offs né então sinergia é quando você tem aí dois ou mais serviços ecossistêmicos que se alteram né por conta de algum outro fator de um vetor de mudança ou por conta de interações mesmo entre eles quando eles se alteram na mesma direção então por exemplo os dois diminuem ou os dois aumentam você tem sinergia e você tem demanda conflitante quando um aumenta e outro diminui né ou vice-versa alguns aumentam e outros diminuem então isso é algo importante também de se ter em mente quando você fala sobre gestão de recursos naturais e de serviços ecossistêmicos aqui nessa nessa imagem então eu trago é de um de um estudo de 2017 em que o autor justamente discute isso ele discute o grau de simplificação da paisagem devido a intensificação agropecuária né então desde um grau alto aí na imagem A até um grau mais baixo na imagem C e como isso reflete né nos diferentes grupos nas diferentes categorias de serviços ecossistêmicos evidenciando aí no caso trade-offs entre os serviços de provisão né que no caso de A são maximizados em detrimento dos serviços de regulação culturais né e a sinergia entre os serviços de regulação e culturais porque eles também mudam né na mesma direção vamos dizer assim uma outra questão importante também de falar sobre os serviços ecossistêmicos diz respeito à tangibilidade eu já mencionei isso um pouquinho no começo da minha fala e eu trago de novo essa imagem para ilustrar né que alguns serviços são mais tangíveis mais concretos mais palpáveis né materiais e geralmente esses serviços estão mais ligados a satisfação das nossas necessidades mais básicas como necessidade de água necessidade de alimento de energia de abrigo de medicamentos então são mais os de provisão né e aí já os serviços de regulação como alguns deles já dizem respeito a processos ecológicos você não consegue exatamente ver né você sabe que ocorre você tem ali indicadores mas não é tão palpável né então eles já são um pouco mais intangíveis e quando você chega em serviços culturais aí realmente muitos deles são intangíveis mesmo né são imateriais mas não significa que não existam né e não significa que sejam menos importantes com isso mas muitas vezes é mais difícil de levá-los em consideração nessas decisões mais pragmáticas que têm que ser tomadas quando se pensa em estratégias de gestão de recursos naturais de serviços ecossistêmicos isso nos leva né então essa questão da tangibilidade que eu falei agora se conecta a uma outra questão que é da subjetividade né então é importante a gente reconhecer que existe sim uma certa subjetividade no como nós reconhecemos o valor e a importância dos serviços ecossistêmicos e que isso não é igual para todo mundo né então diferentes grupos sociais diferentes culturas reconhecem determinado valor ou atribuem determinada importância a determinados serviços né por conta aí de uma série de fatores que pode ser muito até particulares né pode estar relacionado com visão de mundo com valor mais intrínsecos com a forma como se relacionam com a natureza ou não né enfim e então isso é importante da gente entender né de prestar atenção a isso né e que a perspectiva individual também influencia dependendo do que você faz onde você mora o que você preza né então isso vai acabar afetando como você entende ou não a importância né de determinados serviços dos ecossistentes principalmente aqueles que são mais intangíveis né que são aí os culturais ou os de regulação né que é é muito mais difícil de você ver né e isso nos traz então pra questão pra importância de se olhar pra percepção que diferentes atores sociais tem a respeito dos diferentes serviços ecossistêmicos né e eu no meu trabalho que eu vou apresentar agora logo mais eu trabalhei com a percepção desses de diferentes atores sociais no mesmo sistema por quê porque a partir da percepção que é sim influenciada né por uma série de mecanismos isso falando de uma forma geral né uma série de mecanismos de incentivo de regulação que podem ser originados em outros níveis no nível regional no nível nacional até no nível global né e também pela influência de mecanismos de desincentivo ou incentivo locais isso acabar afetando a percepção das pessoas assim como a forma assim como os próprios ecossistemas nos quais as pessoas estão inseridas né e dependendo de como elas percebem isso elas têm as suas ações os comportamentos as suas decisões em relação ao manejo de recursos aos da terra ao que se compra ao que se preza né isso tem efeito sobre os ecossistemas tem efeito sobre os serviços e tem efeito sobre o bem-estar humano então a importância de se olhar para a percepção por conta justamente do peso né que isso tem nas decisões mesmo que sejam nas decisões num nível mais local num nível bem individual mas as decisões que são tomadas por essas pessoas e que afetam os serviços e o bem-estar no final das contas né então entrando aí na segunda na segunda parte da minha fala que eu trago então esse estudo de caso no Vale do Paraíba Paulista que a Camila já apresentou já caracterizou muito bem né esse então esse estudo de caso como eu disse diz respeito a minha pesquisa de doutorado a minha tese foi intitulada serviços ecossistêmicos em uma paisagem rural serrana contribuições para resiliência socioecológica é importante mencionar né acho que mais do que nunca que essa pesquisa só foi possível por conta de recursos públicos né que eu obtive então eu tive bolsas de pesquisa da CAPES para o período do doutorado de sanduíche também recursos projetos insediados no Canadá que eu fiz parte a Camila também então a gente essa minha pesquisa assim como a dela foi desenvolvida no Instituto de Biologia da Unicamp ah e está disponível aí né no quem não quem achar o link muito complicado é só colocar o nome lá no Google que aparece passinho tá disponível no repositório da Unicamp bom a Camila então já deu um bom contexto aí em nível regional né do sistema socioecológico e como ela bem mencionou o meu enfoque foi mais localizado do que o dela né então a minha área de estudo né o meu sistema socioecológico é a bacia do Rio do Chapéu né então é uma bacia hidrográfica na zona rural do município de São Luís do Paraitinga né e que está destacada aí nessa nessa figura nessa figura maior aí o que que eu procurei ver em linhas bem gerais eu procurei acessar os estados e as tendências dos serviços ecossistêmicos nessa bacia os vetores de mudanças e mecanismos de feedback envolvidos nesses estados e tendências e se as iniciativas locais de gestão tem um potencial de provocar mudanças nesse sistema socioecológico então basicamente foram essas as principais questões que eu olhei eu também fiz um método participativo de pesquisa eu combinei basicamente observação e participação em reuniões técnicas científicas e também da comunidade ali rural e também participação em eventos ali da comunidade foram 36 participações nesse sentido e 34 entrevistas semi-estruturadas mais 11 entrevistas piloto que eu fiz antes para ajustar o método e nessas 34 entrevistas eu procurei falar com diferentes atores sociais ali com conhecimento sobre aquele território que eu estava pesquisando então eu falei com moradores produtores rurais falei com funcionários de governo seja governo municipal ou estadual falei com técnicos do terceiro setor e pesquisadores e também falei com pessoas envolvidas no setor de turismo então por partes o que eu vi a respeito dos estados e tendências dos serviços ecossistêmicos então como eu falei para vocês anteriormente eu acessei a percepção das pessoas e eu estava muito interessada nisso mesmo então o que eu pedi nas minhas entrevistas para as pessoas que muito gentilmente e muito pacientemente atenderam a minha solicitação eu tinha uma lista de serviços ecossistêmicos que eu havia feito previamente e fui perguntando para as pessoas qual era a nota que elas atribuíam àquele serviço de 1 a 5 1 a nota mais baixa 5 a nota mais alta e perguntavam por que a pessoa dava aquela nota com base sempre na percepção e no conhecimento da pessoa então eu não estava exatamente atrás de um conhecimento exclusivamente técnico então o que eu vi nessa figura eu sintetizo os resultados dessa parte do meu trabalho então eu tenho nesse gráfico todos os serviços ecossistêmicos que eu perguntei distribuídos e eu tenho as diferentes notas atribuídas para cada um desses serviços dependendo do grupo de atores sociais que eu estou falando então eu tenho ali a linha em verde aqui são as notas atribuídas pelos moradores em azul claro pelos funcionários de governo aqui em roxo as notas atribuídas pelos técnicos para cada um dos serviços e a linha em amarelo as notas atribuídas pelo pessoal do turismo por que o pessoal do turismo porque lá é uma região com um grande potencial turístico São Luís do Parede ainda até é classificada como instância turística então existe essa peculiaridade ali daquele território eu levei isso em consideração na minha pesquisa então olhando aqui a gente pode ver que no geral as notas atribuídas pelos moradores são um pouco mais altas vamos dizer assim do que as notas atribuídas pelos outros grupos e as notas atribuídas para cada um do serviço vocês podem ver aqui de um até cinco então as notas atribuídas pelos técnicos para cada um do serviço são em geral um pouco mais baixas então eu consegui ressaltar a diferença sobre como cada grupo vê os mesmos serviços no mesmo território mas ao combinar essas diferentes percepções e gerar uma informação como essa um dado como esse que está expresso nesse gráfico eu consigo também apontar algumas direções para estratégias de gestão desses serviços estratégias no futuro como assim por exemplo os serviços que eu destaquei aí com alfinetinho em vermelho são os que no geral vocês podem ver que receberam as menores notas então está tudo mais achatadinho mais próximo aí do centro do gráfico enquanto que os serviços que eu destaquei com o alfinetinho verde são os que no geral independentemente do grupo social grupo de atores sociais receberam as maiores notas tá então isso é um produto e também a partir das a partir dessas entrevistas eu quis investigar continuar minha investigação e olhar para os vetores de mudança e para outras questões então é para não abranger todos os serviços que seria impossível eu foquei em quatro serviços ecossistêmicos críticos então a partir das informações que os próprios entrevistados me deram eu cheguei aos serviços de água alimento solo e florestas como os quatro serviços críticos e florestas foi como eles me falaram então apesar de a minha visão ser um pouco distinta eu entendo florestas como provedoras de uma gama de serviços não necessariamente como um serviço em si mas foi assim que eles acabaram me dando esse dado e eu mantive dessa forma então o que que eu fiz então indo para a segunda parte da minha pesquisa então a partir dessa compreensão geral dos estados e das tendências dos serviços ecossistêmicos eu me perguntei então quais são os vetores de mudança que estão atuantes sobre esses serviços e quais são os mecanismos de retroalimentação ou feedbacks atuantes também e daí eu peguei e fiz uma análise qualitativa dos dados coletados nas entrevistas para poder entender como que diferentes elementos interagem entre si nesse sistema e acabam levando a uma tendência de degradação de alguns serviços e melhoria de outros o que que eu vi então eu vi que principalmente existem principalmente dois vetores de mudanças atuando sobre esses quatro serviços ecossistêmicos críticos um deles é a perda de solo que atua negativamente sobre a água sobre a produção de alimentos e sobre o solo por isso a setinha em cor vermelha que eu coloquei aí e o outro fator é a pouca mão de obra disponível ali na área rural que atua negativamente sobre a produção de alimentos sobre o solo mas atua positivamente sobre floresta tá então menos gente para lidar ali com o meio rural é como uma janela de oportunidade para a regeneração florestal que tem ocorrido ali naquele sistema e de uma no nível regional também como a Camila já mencionou outra questão que a gente viu é a interação entre a pouca mão de obra na área rural e a perda de solo porque pouca mão de obra na área rural acaba favorecendo que os produtores ali acabem adotando técnicas de manejo que acabam contribuindo para a perda de solo e contribuindo então para a degradação da água produção de alimento e solo então para além então de entender os vetores de mudanças então eu procurei ver a partir do conhecimento dos atores locais se havia se havia mecanismos de retroalimentação mecanismos de feedback envolvidos nessas tendências de degradação dos serviços então como eu falei água, solo e alimento seja produção agrícola ou pecuária uma tendência de de queda de queda de qualidade e florestas é o único serviço ecossistêmico desses quatro aí que está aumentando está no sentido de melhoria então o que o que nós conseguimos observar que existem alguns mecanismos de feedback afetando então influenciando a degradação desses serviços ou a melhoria ali das florestas no caso de água, solo e do alimento produzido pela pecuária é basicamente o mesmo mecanismo de feedback ele é muito parecido que é justamente um mecanismo que se baseia na pecuária extensiva e no sobrepastejo isso acaba levando ao empobrecimento do solo ali naquele território baixa fertilidade do solo mas isso reforça a necessidade isso reforça a visão que as pessoas têm de que elas precisam continuar fazendo pecuária extensiva e precisa o gado precisa realmente consumir todo o pasto que tem ali por quê? porque por conta da baixa produtividade que isso gera por causa da degradação do solo então as pessoas pensam ah então a gente precisa de mais área então é uma tendência que acaba reforçando essa opção pela pecuária extensiva e pelo sobrepastejo então é um círculo vicioso que acaba então contribuindo para a degradação da água do solo e do alimento principalmente o alimento vindo da pecuária já no alimento vindo da produção agrícola existe também um mecanismo de feedback ou seja um círculo vicioso também mais relacionado mais à escassez da mão de obra rural então as pessoas ficam presas nesse ciclo e a mão de obra ali é muito importante porque é muito difícil ter mecanização naquele relevo e no caso das florestas também tem um mecanismo de feedback então as florestas ao contrário dos outros serviços está numa tendência ali de melhoria porque tem havido esse aumento da cobertura florestal e o mecanismo associado a isso é a diminuição do uso de produtos florestais pelas comunidades rurais isso levando a uma perda do conhecimento e das práticas culturais associadas a esse uso e isso reforçando essa diminuição do uso então quanto menos se usa os produtos da floresta menos se sabe como usar quanto menos se sabe menos se usa e isso acaba isso está relacionado com o aumento da cobertura florestal e aí a gente pode pensar mas isso é bom porque está levando a um aumento da cobertura florestal bom se a gente tem uma perspectiva então sistêmica então pensando de uma forma mais abrangente sobre a dinâmica que a dinâmica envolvida no aumento da cobertura florestal talvez a gente não chegue exatamente a essa conclusão então aqui eu trago para vocês esse esqueminha até desculpas eu acabei não traduzindo em que eu tenho aqui então a cobertura florestal sendo influenciada pela baixa disponibilidade de mão de obra e pela queda de uso dos recursos florestais pela comunidade então o feedback que eu falei para vocês ele está aqui então quanto menos se usa os recursos menos se sabe quanto menos se sabe menos se usa menos se sabe e assim a questão é que quanto menos se sabe como se usar para que serve quanto menos se sabe sobre as práticas culturais relacionadas ao uso dos recursos da floresta isso é uma forma isso é algo que vai erodindo vai enfraquecendo a conexão das comunidades locais com a floresta e aí eu pergunto será que no futuro com a mudança talvez de conjuntura talvez política econômica que favoreça a diminuição da cobertura florestal será que uma comunidade que não sabe exatamente para que serve essas florestas lutaria por elas é uma pergunta seguindo então para eu poder finalizar dentro do tempo proposto a partir disso então eu olhei para as iniciativas locais de conservação e me perguntei se haveria essas iniciativas com potencial para causar mudanças profundas nesse sistema então dentre diversas iniciativas sejam projetos de estado que estavam ocorrendo e englobando aquela região até iniciativas realmente de base comunitária pisando a gestão de recursos naturais de serviços ecossistêmicos então eu olhei em especial para essas três uma delas é a rede SUAPA que é uma rede de múltiplos atores sociais envolvendo desde funcionários de governo estadual de governo municipal membros da comunidade técnicos uma uma instituição também é uma OSCIP muito atuante ali no município essa rede foi formada por conta da inundação em 2010 então dentro do esforço de reconstrução de São Luís do Paraitinga esse grupo técnico foi formado então eu olhei para eles olhei para a Feirinha da Vila que é uma feira que ocorre ou corria até pouco tempo atrás no distrito de Cato Saba no distrito rural ali na minha área de estudo e olhei também para o projeto de educação ambiental sendo conduzido por essa OSCIP municipal que se chama Diálogos Roda d'Água só para dar uma perspectiva um pouco mais ampla então eu e a Camila a gente fez um esforço de olhar de trazer essa questão do histórico da região para entender os fatores para conseguir ligar os fatores que culminaram no surgimento da rede Suapa e dessa OSCIP que se chama a Carui e da comunidade da Vila de Cato Saba que gerou que originou a Feirinha da Vila então a gente fez aí uma série a gente encadeou uma série de elementos a partir do nosso do que nós fomos pesquisando e descobrindo sobre a região que vem aí desde os ciclos econômicos levando aí a uma questão de degradação ambiental isso levou a inundação de 2010 ao surgimento da rede até uma questão de do êxodo rural da erosão da desvalorização dos modos de vida rurais e daí deu origem a essa OSCIP municipal que é responsável pelo projeto de educação ambiental e assim por diante então a gente tentou colocar isso de uma forma encadeada ao longo do tempo para poder olhar para esses processos de uma forma mais larga mais ampliada bom então o que eu vi eu vi que no caso dessas três iniciativas locais de conservação que foram as que eu pesquisei todas essas três combinam três tipos de elementos elas combinam o conhecimento local sobre a dinâmica do sistema socioecológico elas combinam o sentimento de cuidado seja cuidado com as pessoas daquele sistema ou seja cuidado com a natureza e combinam também os valores relacionais que são os valores que se obtém a partir da interação com a natureza ou da interação com outras pessoas na natureza então cada uma dessas cada uma dessas iniciativas combinando a sua maneira vamos dizer assim esses três elementos então elas foram capazes de gerar ações que sim tem um potencial para causar mudanças profundas ali naquele sistema mas só o tempo vai dizer se realmente é isso mesmo por fim então a síntese dos aprendizados aí com essa nossa caminhada sobre a importância do conhecimento dos atores sociais locais a Camila já trouxe isso na fala dela e eu reitero isso o uso a experiência a vivência o sentimento o aprendizado com e na natureza é parte fundamental do que é ser humano e isso nos sensibiliza para as necessidades de gestão e conservação de recursos naturais e serviços ecossistêmicos uma outra questão é que esse conhecimento é transmitido e ele é compartilhado através das relações sociais então cuidar dessas relações sociais é importante também para que esses conhecimentos não se percam sobre a importância das iniciativas locais de gestão e conservação elas contribuem para a ação coletiva auto-organizada estabelecem e fortalecem conexões entre as pessoas ou entre agências ou entre instituições elas são fortalecidas pela colaboração e pelo alinhamento entre agentes de diferentes níveis seja agentes ali pessoas que agem no nível local até pessoas que agem no nível maior regional estadual como é o caso daquela rede que eu falei para vocês da rede suapa e a presença de atores sociais locais nessas iniciativas deixam dão a possibilidade que essas iniciativas sejam mais responsivas ao contexto socioecológico local sobre a perspectiva sistêmica e os feedbacks atuantes então feedbacks eles são informação né e então são importantes para ajustes quando você pensa em termos de gestão de recursos ou de serviços a combinação dos diversos tipos de conhecimentos auxilia a compreensão dos processos sistêmicos e auxilia a compreensão desses feedbacks né que podem não ser tão evidentes assim e a dificuldade de se reconhecer mudanças no sistema podem reforçar pode reforçar ações de degradação naquele sistema por isso eu eu penso eu arrisco dizer que o fortalecimento dos valores relacionais podem quem sabe gerar novos círculos virtuosos para ações de degradação ou seja podem gerar feedbacks que reforcem que fortaleçam ações de conservação por fim estou terminando meu penúltimo slide sobre o papel dos valores relacionais né então é importante termos em mente que os sentimentos e as emoções que permeiam as relações entre seres humanos e natureza podem aumentar as motivações individuais ou coletivas para a conservação e daí vem a importância do resgate do cultivo e do fortalecimento dos valores relacionais entre as comunidades rurais e o meio onde elas estão inseridas esses valores eles podem inclusive ser uma forma uma possibilidade para ressignificação de ações de conservação através do uso da natureza e do uso dos recursos naturais e quem sabe um caminho para a transformação das áreas rurais em paisagens onde a conservação e a produção possam coexistir de uma forma harmônica ao longo do tempo seja a conservação de biodiversidade seja a conservação da cultura de modos de vida seja a produção também de cultura seja a produção agropecuária seja a produção também vamos dizer assim de biodiversidade de conhecimento por que não então eu agradeço novamente a atenção de vocês e vamos vamos conversar muito obrigada de verdade enormemente a Camila e a Alice vocês estão me ouvindo? desculpa estou falando aqui comecei falando e estou com uma imagem meio ruim desculpa gente porque anoiteceu aqui muito obrigada mesmo pela participação por trazerem tanto e compartilharem tanto com a gente antes de abrir para a conversa eu gostaria de passar a palavra para a professora Nieska que é uma das coordenadoras do CSRI e está aqui com a gente agora então Aga por favor fale aí um pouquinho Olá muito obrigada Joana muito obrigada a Camila e a Alice e aos todos presentes aqui peço desculpas pelo atraso de ficar aqui juntos com vocês mas teve um outro evento na PUC que eu tive que participar mas eu estou muito feliz para poder participar nessa primeira palestra do novo semestre da nova etapa do CSRI e já é um segundo semestre quando nós estamos dando esses nossos eventos online o último semestre eu acredito que funciona muito bem a gente teve uma uma frequência um pouco assim espalhada ao longo do semestre dado que todo mundo teve que se adequar a esse novo mundo de online a pandemia mas eu acho que agora estamos acostumados todos nós então é um grande prazer para ver todos vocês aqui muito obrigada pela presença e aí eu acredito que esse novo semestre essa nova série das palestras que nós vamos ter ao longo dos próximos meses seria tão enriquecedor como foi nos últimos meses enriquecedor para mim pelo que eu ouvi também para vários participantes que tiveram paciência e também a luta com o sono para participar nesse horário conosco sou a Agneska para quem para quem está aqui pela primeira vez eu gostaria de me apresentar eu sou a professora da PUC do departamento de geografia e meio ambiente eu sou também coordenadora do CS Rio junto com o professor Bernardo é isso é grande prazer é grande também agradecimento pelas primeiras palestrantes duas corajosas que se voluntariam para fazer isso pela primeira vez nesse semestre muito obrigada mesmo muito obrigada a todos todas e todos que estão participando eu assim sem demorar mais eu gostaria abrir para a discussão lembrando que também tem um chat então para quem está um pouco tímido para para falar aqui tem um chat podem passar as perguntas pelo chat e também podem depois nos contatar no CS Rio mandar perguntas dúvidas e também pedidos de recursos que foram apresentados tudo está gravado então também um outro recurso para buscar depois mas estamos aqui para vocês e aí voltamos eu estou muito feliz ver tantos participantes bem-vindas e bem-vindos e aí eu gostaria de abrir para perguntas dúvidas observações críticas não vai ter eu queria compartilhar enfim falar um pouco que de repente quem quiser pode abrir agora as câmeras porque eu acho que fica uma troca assim quem tiver obviamente gente não se sintam obrigados nada disso mas a gente já está nessa situação então eu acho que as câmeras agora ajudam a gente a se aproximar e ser uma troca enfim mais calorosa Oi Fábio ótimo e aí também eu vou desligar a câmera quando não falar para não pesar no band da internet ótimo então a gente recebeu uma primeira pergunta da Denise Denise você está aí você gostaria de fazer essa pergunta só para tirar assim essa vergonha e começar a puxar e a troca começar não sei se Denise está aqui somos muitos não está ela pediu para você fazer ah tá então ótimo então deixa eu fazer aqui as perguntas foram para Camila não teve registro de javali ou javaporco na região tanto soltos quanto em criação e a segunda levando em conta que o Vale do Paraíba tem áreas relictuais de cerrado São José dos Campos por exemplo não podemos pensar que o Lobo Guará faz parte sim da paisagem é muito obrigado bom obrigada a Águia também pela fala e pelo convite Denise obrigada pelas perguntas achei bem interessantes eu justamente era uma questão a primeira pergunta do javali do javaporco a gente tinha essa dúvida quando eu fui fazer a minha pesquisa na região e justamente coloquei fotografias de javali e javaporco até porque na Serra da Mantiqueira o javali já é um problema então a gente achou que pelo menos algum avistamento alguma coisa já poderia ter ocorrido na região de alguns animais soltos mas eu também perguntei se havia criação e nos meus entrevistados 100% deles os 300 nenhum mencionou que já tinha visto que conhecia nem javali nem javaporco e nem tinha criação então para essa área aparentemente realmente o javali ainda não chegou e não é um grande problema e com relação à pergunta do Lobo Guará achei bem legal eu acho que você traz uma questão muito interessante e eu vou responder dizendo que eu acho que depende só de como que a gente do quanto para trás a gente olha talvez eu quis dizer que a gente entende que o Lobo Guará não é dessa região porque não existem registros dele até os registros que a gente tem mas até quando que a gente vai olhar para trás para dizer que ele nunca esteve aí que ele não é uma região que ele poderia ter em algum momento da história evolutiva da espécie ter estado aí porque realmente inclusive os biomas as formações florestais vegetais elas vão foram se modificando ao longo do tempo então eu acho bem legal acho que é uma uma questão a se olhar hoje a gente também é associa muito a presença dele a esse desmatamento da região né e a e a e a questão de de expansão mas é eu não poderia te dizer que ele que não é uma área que ele já esteve mas quando essa área aí bem do Vale do Paraíba era floresta né não existiam registros a gente não tem registros dessa espécie muito obrigada Camila pela resposta é depois o Leonardo enviou também é uma pergunta que se estende para as duas Leonardo você está aqui você gostaria de fazer a pergunta pode todo mundo pode vai todo mundo falar Leonardo você quer que eu fale você bem vou ler aqui não sei se Leonardo está entre nós é sim estou então vai lá Leonardo ele não consegue fazer usar o microfone então eu vou ler a pergunta acho que é melhor né forma ele perguntou em suas pesquisas vi vi que nas atividades agrárias predomina a pecuária que é uma atividade que avança muito sobre as áreas de floresta e impacta muito na biodiversidade como são as paisagens das áreas de agricultura que ainda são conduzidas a sistemas de produção que adotam práticas ou mesmo processos de transição para uma agricultura mais harmônica do ponto de vista ambiental parabéns pela pesquisa de vocês e obrigado pela atenção quer falar Alice acho que é para as duas né quer começar pode falar bom o que eu tenho para falar sobre isso Leonardo é que realmente a pecuária ela é muito forte ali e isso é uma questão histórica mesmo quando a gente vê os diversos ciclos econômicos que o Vale do Paraíba Paulista passou eu tomo esse cuidado de falar o Vale do Paraíba Paulista porque realmente os nossos dados se restringem a essa porção do Vale do Paraíba então quando a gente olha os diversos ciclos econômicos então depois da cafeicultura que foi muito muito forte e eu vi a quebra da cafeicultura entre as décadas de 20 e de 30 do século passado então a pecuária veio caiu muito o preço das terras ali naquela região São Luís do Paraitinga e vários municípios adjacentes e então vieram muitos mineiros muitas pessoas de Minas Gerais vieram e com eles eles trouxeram a pecuária e realmente esse período da pecuária então já dura quase um século aí né apesar de já desde a década de 70 já vir numa tendência de decadência de queda de produtividade mas ainda persiste porque tem um componente cultural muito forte ali já com a agricultura não teve pelo menos ali né no no nível mais local né que é o que eu vi e que é diferente né se a gente olha mais pra de uma forma regional pro Vale do Paraíba então no nível local ali onde eu estudei a agricultura praticamente acabou ali tá então por diversos motivos e um deles é a a saída das pessoas do campo e isso fez com que realmente hoje são pouquíssimas propriedades que tem ali a produção agrícola mas no município de São Luís do Paraitinga no geral e em outros municípios adjacentes tem sim uma tendência muito pronunciada de transição pra uma agricultura mais agroecológica né regenerativa então tem vários projetos liderados ali por entidades locais né mas com recursos públicos que visam justamente fomentar essa transição né então adoção de sistemas agroflorestais de sistemas silvopastoriz e apesar de ser um processo lento pelo menos ali em São Luís do Paraitinga e os municípios bem adjacentes isso tem aumentado de uma forma muito muito interessante então acho que daqui a uns anos voltar e olhar pra isso pra ver como que foi esse processo vai ser muito interessante do ponto de vista da pesquisa o que eu tenho pra falar é isso Camila se você quiser complementar não eu concordo e acho acho que assim como Alice falou ainda tá concentrado bastante eu lembro que tem uma área ali próximo da área mais urbana do município que é onde existem várias propriedades que fazem que tem agricultura orgânica mas também tem uma certa concentração em algumas áreas eu acho que por exemplo nas minhas entrevistas eu muito poucas pessoas tinham qualquer tipo de atividade assim mais diferenciada e eu acho que tá muito ligado também a essa esse abandono que as pessoas relatavam muitas pessoas que eu falei se sentiam abandonadas no campo se sentiam não tendo apoio não tendo a quem procurar não tendo ninguém que pudesse trazer algum tipo de técnica nova algum tipo de aprendizado e eram pessoas que viviam bem isoladas a maioria não tinha sequer transporte e faziam as suas pequenas plantações então como já fazem há muito muito tempo então eu acho que tem bastante gente inclusive gente de fora chegando na região para fazer coisas diferentes inclusive com turismo ecoturismo coisas assim mas eu ainda acho que como a Alice falou para realmente se dispersar essas atividades ainda falta um pouco e faltaria talvez mais uma visão mais macro assim da região do que esperar isso individualmente das pessoas muito obrigada meninas agora o próximo é na fila para perguntar aqui é o grande Fábio Escarano Fábio é palavra para você obrigado Zona boa noite muito obrigado Alice Camila uma delícia revê-las escutá-las super obrigado e ainda que a gente já tenha conversado tantas vezes eu não tinha sabido tanto acerca dos estudos de vocês e fico muito feliz em ver a riqueza que vocês trazem e está me dando saudade da minha querida amiga Cristiana que orientou vocês muito legal ver esses produtos aí agora o que eu queria perguntar para vocês é uma curiosidade minha porque é um trabalho incrível e que tem um efeito local grande é uma ciência que pode se aplicar diretamente na resolução dos problemas das pessoas ali na região e ajudá-las a encontrar formas de lidar com essa circunstância na qual elas vivem agora o que eu fico pensando é quando é assim pelas entrevistas e pelo componente de percepção que vocês levam em conta eu noto que tem óbvio que tem um efeito muito local agora quando vocês tentam pegar esses resultados locais e levar para uma discussão mais global com outros tipos de pesquisa que venham sendo feitas nessa mesma linha como que é esse encontro porque eu fico imaginando que vocês entrevistam no município ao lado de um outro conjunto de pessoas o resultado vai ser diferente cada local tem uma realidade própria como que é na hora de levar isso para uma discussão mais global acerca da da ciência e da participação isso que eu estava querendo ouvir um pouco de vocês como é que é esse desafio e aí Camila agora você começa não pode começar Fábio obrigado também pela sua pergunta realmente é a pergunta de um milhão de reais como fazer isso inclusive porque tem uma questão como a Camila ainda fez uma pesquisa um pouco mais no nível um pouco maior eu olhei para um território menor olhei um pouco mais aprofundadamente e ela teve uma outra abordagem olhou para um território maior com padrões também mas talvez talvez mais generalizáveis vamos dizer assim e aí vem desde a dificuldade de algumas pessoas entenderem a importância de uma pesquisa no nível local né então e todo esse trabalho de demonstrar que a pesquisa do nível local ela completa uma pesquisa que procura talvez padrões mais gerais né para soluções mais gerais mais amplas mais abrangentes sobre gestão e conservação né de recursos naturais biodiversidade serviços ecossistêmicos enfim mas o olhar local é importante e assim nas oportunidades que eu tive é para poder fazer né uma apresentação ou uma fala para um público que tem um olhar né num muito acima do nível local num olhar muito mais abrangente eu tive boas experiências assim as pessoas pelo menos na minha experiência elas ficam surpresas né com alguns dos resultados aquele resultado das diferentes percepções e tal as pessoas não entendem muitas vezes isso né e dá muita discussão mas eu eu pude ver nas experiências que eu tive um resultado positivo assim de as pessoas acolherem isso apesar de não saber exatamente o que fazer com isso ou como fazer né mas é um eu vejo que é uma primeira provocação assim que eu consigo fazer né e a gente tem né a Camila e eu tem aí um plano que eu até posso só dar o gancho e ela fala né de poder fazer assim uma síntese dos nossos trabalhos que foram desenvolvidos lá mas trabalhos também da Juliana Farinassi que também foi desenvolvida lá pra quem sabe a gente conseguir fornecer informações mesmo que geradas no nível local mas mais abrangentes e que possam realmente orientar decisões da gestão não tão particularizadas mas enfim essa é da minha experiência Camila se você quiser comentar Sim eu comentando um pouquinho no que o Fábio falou de que talvez o município do lado seja muito diferente eu vi as duas coisas assim nos dez municípios que eu investiguei enquanto a gente tinha algumas peculiaridades bem interessantes de inclusive nome das espécies tipo os tatus por exemplo eu tenho uns doze nomes populares cada regiãozinha ali chama uma espécie de tatu de nome diferente mas algumas outras questões elas eram bem amplas elas realmente eram pra todo esse território que eu analisei elas eram muito comuns muito pela cultura das pessoas serem similares por ser uma região que realmente eu não peguei uma área muito diversa se talvez eu tivesse pego mais áreas bem urbanas ter chegado realmente bem perto a São José dos Campos se eu tivesse passado talvez pro outro lado depois desses municípios maiores talvez eu tivesse visto coisas mais diferentes então nesse sentido eu acho que dá pra ter uma visão legal dessa parte do território e outra visão que eu acho legal bem legal trazer é que a gente tá tentando fazer esse processo esse esforço de síntese pra um capítulo do IPES global sobre o uso das espécies selvagens e quais políticas que tem sido eficazes nesse uso né então a gente tá tentando generalizar mas a gente não consegue generalizar porque tudo é específico porque é tão complexa a questão da gestão da política a política ela tá a gente tá olhando desde o manejo o uso da população até corrupção tráfico de animais silvestres internacional então pra cada local a gente tá a nossa estratégia tá sendo olhar casos de sucesso mas os casos de sucesso eles são particulares eles são realmente bem mais locais do que do que realmente regionais e a gente tá tentando aprender a partir daí tentar olhar realmente os processos que estão acontecendo e tentar ao máximo aprender com isso mas sabendo que às vezes é uma questão cultural às vezes é uma questão da forma como aquela sociedade se relaciona então realmente é bem difícil mas eu acho que essa experiência minha mostra como é rico como olhar para esses casos locais às vezes é a nossa única forma porque tentar generalizar também e fingir que a América Latina é a mesma coisa que a Ásia é a mesma coisa que a Europa é a mesma coisa que a América do Norte que isso vai funcionar que uma política que funciona lá vai funcionar aqui é muito mais difícil é muito mais factível tentar olhar dessa maneira super obrigado vocês duas eu queria acrescentar só que essa minha pergunta ela vem do seguinte lugar assim as coisas as mudanças todas que o mundo está passando a gente se adapta a elas clima saúde perda de hábitat a adaptação ela é sempre local então essa ciência ela tem que ser local não tem jeito então agora de como a gente anda do local para as decisões nacionais globais é que para mim é a fronteira da ciência onde vocês dois estão navegando nessa fronteira é um lugar muito difícil muito rico então eu faço votos que vocês continuem aí nessa caminhada iluminando a gente com esse tipo de trabalho que é super importante parabéns obrigada Fábio o próximo da lista é o Marcondes Coelho Marcondes você quer fazer sua pergunta Marcondes não me responde então acredito que pode fazer por favor então tá bom Alice gostaria de fazer uma pergunta você apresentou que pouca mão de obra tem um efeito positivo para floresta deu a entender como se ter menos pessoas seria melhor para o processo de regeneração certo como abordar essa informação em respeito aos povos tradicionais na perspectiva do manejo florestal uma vez que já existem dados na literatura que mostram até que a floresta amazônica tem sua formação também por influência do manejo de comunidades pré-colombianas por meio da domesticação de espécies eu adorei essa pergunta obrigada não sei se ele está aí mas eu gostei muito justamente porque é uma discussão muito importante então no caso ali daquele contexto que a gente apresentou do vale ali paulista de São Luís do Paraitinga realmente a saída das pessoas do campo para a cidade em busca de melhores oportunidades realmente é muitas vezes uma tragédia até social porque muitas das pessoas saem também em busca de melhores oportunidades e não encontram pelo contrário ficam até marginalizadas nas grandes cidades então aqui eu não estou fazendo juízo de valor mas a questão é que sim para aquela região a saída das pessoas favoreceu a recuperação a regeneração florestal e eu não estou falando que isso no geral é bom ou é desejável então é isso que eu digo não estou fazendo um juízo de valor nesse sentido mas que houve sim uma regeneração da floresta que está relacionada com esse processo de saída das pessoas do campo e de pouca mão de obra disponível isso está lá isso não foi pesquisado só por mim tem outros trabalhos que foram desenvolvidos lá e que os autores chegam também nessa correlação e aí uma coisa que a gente precisa também ressaltar justamente ele pergunta como abordar isso em respeito aos povos tradicionais e tal que enfim eu não estou falando de povos tradicionais exatamente ali eu não estou falando de indígenas não é isso então eu estou falando de povos de comunidades que foram estabelecidas sob um modelo altamente exploratório daquelas florestas que é o modelo dominante que a gente infelizmente vive na nossa sociedade por isso que a gente tem esses problemas todos que a gente está tendo aí ambientais então o que eu estou falando é nesse aspecto então eu não quero de forma alguma que a minha fala seja mal interpretada e no sentido de alguém entender que não tem que ter menos pessoas que é melhor para a floresta não a minha fala é justamente como que nós seres humanos as nossas sociedades podemos viver de uma outra forma com a natureza com os ecossistemas onde nós estamos inseridos e em particular ali naquelas paisagens escurais então não é uma fala que distancia ou que separa o ser humano da natureza não a minha fala é uma fala que busca justamente reconhecer essa integração do ser humano na natureza a importância disso e a importância justamente da gente procurar outras formas de interagir que não seja essa forma altamente predatória e exploratória que é o que aconteceu ali no vale com a remoção ali sistemática e estimulada das florestas nativas foi a Mata Atlântica ontem hoje a Amazônia é o Cerrado enfim então é esse modelo que eu estou é a esse modelo que eu me refiro tá então sem dúvida não estou aqui falando no contexto de povos tradicionais que aí realmente é uma outra é uma outra coisa e sem dúvida as florestas como a gente conhece elas são produtos fundamentais ali da interação das pessoas do uso que as pessoas fizeram ao longo de séculos ou de sabe muito tempo com essas florestas então eu gostei porque me deu essa oportunidade de esclarecer isso e eu espero que eu tenha conseguido esclarecer deixa eu só complementar Alice eu acho que acho que o que você mostrou é o fato o fato é que as pessoas saíram e que a floresta aumentou isso não quer dizer que é o que a gente acha que é melhor por exemplo que seria que se a gente fizesse de outra maneira teria sido ruim não o fato é esse poderia ter sido ao invés de abandono utilizar práticas mais sustentáveis sim poderia ter sido feita diversas coisas ali inclusive manejo por pessoas e povos mas não foi o que aconteceu o que Alice mostrou foi realmente o fato que ocorreu de que isso aumentou de forma nenhuma a gente pode inclusive supor o que teria acontecido se tivesse sido de outra maneira mas claro como vocês falaram como o Marcondes falou existem muitas evidências de que os povos comunidades tradicionais eles contribuem muito para o aumento da biodiversidade para a conservação de diversas áreas o problema justamente é que esses povos nessa região foram praticamente todos tirados a Mata Atlântica ali antes da colonização europeia era já tinha muita atividade humana indígena mas faz bastante tempo que não tem mais então por isso que acho que a Alice também não tem como muito se trazer nesse contexto muito obrigada é só para a gente entender porque são sete horas eu tenho mais algumas perguntas aqui eu vou falar quem são as pessoas depois a gente faz isso infelizmente a gente não consegue mais receber pergunta mas eu gostaria de abrir tem o e-mail do contato CSRI do CSRIO então quem tiver mais dúvidas vem por e-mail para a gente a gente vai passar para elas e enfim isso pode ser esclarecido em algum outro momento vocês podem entrar em contato com elas mas por hora agora vai ter o Alexandre Brautigan depois tem as perguntas do Elton depois da Bárbara e depois da Denise e aí infelizmente a gente vai encerrar já se estendendo um pouco mais da hora tá bom? pode ser? então Alexandre por favor você pediu para você fazer a pergunta então vai lá ok obrigado Camila obrigado Agneska obrigado Alice e Camila também né duas Camilas a Krieger e a Islas meninas Alice e Camila doutoras obrigado pela apresentação muita coisa interessante muita coisa que pode também entrar dentro dos meus estudos eu sou doutorando na PUC-Rio trabalho a partir do departamento de geografia também meio ambiente mas o meu lado vai um pouquinho mais para geoconservação para geomorfologia para geologia etc apesar disso existe uma uma interligação toda muito clara né em tudo isso que a gente está conversando e tudo isso que a gente pode estar trocando aqui então assim a minha pergunta ela vai diretamente para ah e antes de eu fazer a pergunta rapidamente eu percebi uma coisa que talvez assim só para colocar na roda que eu achei interessante que é o seguinte a gente teve aqui a pergunta do do Scarano e logo em seguida a pergunta do Marcondes na minha visão na minha análise a resposta que a Alice principalmente teve que dar para o Marcondes ela vai de encontro a colocação do Scarano porque ela está ela está apresentando um trabalho local e a gente partiu para uma análise um pouco mais macro um pouco mais global quer dizer quando você fala nos humanos ali né como você está trabalhando num espaço estritamente local você sabe que ou você fez essa pesquisa eu imagino que você tenha entendido que ali não houve né assim agora recentemente nenhuma ocupação de povos pré-colombianos etc então você não teve esse cuidado especial por se tratar de uma pesquisa local quando a gente abre o escopo quando a gente faz uma pergunta né do tipo ah mas e os povos pré-colombianos ou os povos tradicionais então é justamente nesse lugar da transição do local para o global que eu acho que acabou se colocando um pouquinho a pergunta do Marcondes e que vocês responderam de uma forma muito bacana bem colocado isso vou fazer a minha perguntinha aqui rapidamente também porque a gente está passando da hora né desculpa Camila por me alongar mas eu achei que poderia ser interessante para o debate essa colocação rápida seguinte Alice você falou em determinado momento da sua fala sobre serviços ecossistêmicos intangíveis e tangíveis certo e se eu não me engano eu nunca cheguei nesse estudo específico então para mim é um aprendizado pode ser que eu tenha pegado errado você colocou ali como um dos serviços ecossistêmicos intangíveis como sendo a beleza cênica da paisagem era isso não era um deles isso não é exatamente uma classificação não é uma classificação assim formal mas o que eu quis trazer é esse aspecto da tangibilidade alguns serviços são muito mais palpáveis mais materiais do que outros tudo bem aí o que eu pensei quando você falou isso e o meu trabalho ele vai um pouquinho para esse lado do turismo eu estou estudando o modelo do Geoparque Unesco não sei se vocês conhecem que é bem interessante depois vocês quiserem procurar pode ser muito legal para vocês e eu fiquei pensando poxa essa questão da beleza cênica ela ser intangível talvez a gente teria alguma forma de valorar ela através do turismo e você nem tinha falado no turismo ainda na sua apresentação mas lá na frente um pouco você coloca inclusive dentro da sua pesquisa de entrevistas você colocou os agentes do turismo como uma classe importante ali naquela cor amarelinha se não me engano é verde enfim aliás eu achei muito interessante aquele gráfico redondo achei aquilo muito comunicativo aliás vocês duas fizeram comunicações muito muito legais e aí a minha questão é meio que essa será que o turismo principalmente o turismo rural turismo ecológico ele não poderia ser utilizado como uma ferramenta para a gente quantificar ou valorar esses serviços ecossistêmicos mais subjetivos no caso específico por exemplo da beleza cênica eu sei que a beleza cênica ela não se enquadra somente no caso de turismo ela pode se enquadrar no caso de bem estar mesmo da população local etc mas fica essa pergunta essa colocação e lembrando que o modelo de geoparque da Unesco ele coloca uma situação interessante que ele ele pensa a geoconservação e a bioconservação também de uma forma em que eles pedem que quem está gerindo esses geoparques etc que são na verdade tem coordenadores que não são associados diretamente com os poderes públicos locais então é uma gestão particular vamos dizer assim mas obviamente em contato e com uma troca muito grande com os gestores públicos eles colocam que o turismo pode ser importante para um desenvolvimento territorial sustentável para aqueles moradores locais quer dizer você desenvolver o turismo como uma ferramenta de desenvolvimento sustentável né e isso de repente também ajudar numa pesquisa quantificativa de valoração de beleza cênica nesse serviço que é colocado aí como intangível né ou pelo menos menos tangível mais subjetivo legal não sei se ficou claro acabei falando um monte de coisa mas eu vamos ver se eu entendi tá é que você está justamente querendo saber se no caso da beleza cênica como um serviço menos tangível eu vou chamar de menos tangível né porque realmente a gente não tem preto branco né enfim então no caso desse serviço como sendo algo menos tangível você poderia ser valorado através das oportunidades de turismo alguma coisa é porque o que eu pensei o que eu pensei assim o que atrai o turismo principalmente turismo ecológico rural são as atividades ao ar livre então a beleza cênica eu fiquei pensando ali próximo da região né o Parque Nacional de Itatiaia que está ali na fronteira a tríplice as pessoas vão ali porque ali é um lugar muito bacana tem a parte do turismo esportivo né da escalada do trekking etc mas a questão da beleza cênica eu acho que ela é primordial as pessoas vão e fazem fotos postam no Instagram né então assim é lindo né tem gente que acha lindo pode ter gente que não acha exato é isso né tem gente que acha lindo que aprecia e eu entendo que sim que esses serviços assim menos tangíveis eles podem sim a gente pode pensar e trabalhar métodos pra conseguir valorar isso e valorar passo aqui um pequeno parênteses não é sinônimo de precificar porque a valoração econômica ela é só um tipo de valoração porque valor não é só relativo a quantidade de dinheiro né que a gente acha que corresponde àquilo mas tem aspectos mais profundos aí né relativos a como a gente dá valor às coisas então tem sim métodos de valoração sociocultural de paisagens tem alguns trabalhos que me ocorre agora um trabalho que foi feito na na Europa na Espanha de valoração sociocultural das paisagens perdão de valoração das paisagens culturais ali que são paisagens onde os pastores se eu não me engano de ovelhas fazem a transumância né então eles levam os rebanhos de um lugar para o outro em determinadas épocas do ano e aí os pesquisadores procuraram valorar essas paisagens culturais né com esses elementos justamente nesse sob esse enfoque né dos serviços ecossistêmicos então eles desenvolveram um método trabalharam com imagens e entrevistas e tal e conseguiram fazer isso então penso eu que sim é muito viável faz muito sentido e tem muito campo para pesquisar nesse sentido os serviços menos tangíveis muitas vezes como é mais difícil né da gente pensar num método da gente conseguir às vezes a gente pensa mas aí a gente vai implantar o método não faz sentido porque também é importante a gente conseguir comunicar com as pessoas e nem sempre a gente consegue comunicar né então poxa eu sou bióloga eu olho as coisas por uma lente por um prisma né e não é exatamente melhor ou pior do que a forma com que a outra pessoa olha é diferente mas para eu conseguir comunicar eu preciso encontrar um ponto comum então tem todas essas questões mas penso que sim que é possível sim que é muito louvável um esforço nesse sentido os moradores locais participam do turismo na região só assim rapidinho sim curiosidade a maior parte das pessoas que estão envolvidas no turismo são pessoas de fora sejam pessoas que já estão lá há tipo 20 ou 30 anos mas né que vieram de outros lugares e que reconhecem a beleza do lugar a maior parte é de fora tem sim alguns poucos que são locais assim tem sim mas é menos tá ok muito obrigado tá obrigada Alexandre valeu então seguindo aqui na ordem a gente tem as perguntas do Elton depois da Bárbara e depois da Denise Elton você vai querer fazer suas perguntas ou você quer que eu faça acredito que se as pessoas mandarem as perguntas acredito que seja melhor eu ler até pela hora bem ele fez uma pergunta para cada uma eu vou primeiro ler a da Camila depois eu leio a da Alice boa noite Camila desculpe se já falou isso mas o que o que lhe motivou e quais critérios você usou para fazer as pesquisas nessa área desculpa a embolação de língua mas acredito que você tenha entendido entendi obrigado Joana obrigado Elton bem legal essa pergunta vou tentar ser rápida só para não estender muito mas bem legal porque realmente não foi assim do nada que a gente chegou lá nem eu e nem a Alice o nosso grupo de pesquisa já tinha realizado pesquisas nessa área inclusive a gente tinha uma uma iniciativa de extensão nessa área onde a gente foi a primeira vez que eu e a Alice tivemos contato com eu imagino pelo menos para mim com essa área e no meu caso porque mamíferos também teria que ter um não só porque é uma área que a gente já conhecia mas é por por conhecer acabou levantando muitas informações sobre esse lugar e principalmente no caso dos mamíferos existia muitas conversas de moradores que iam nos relatando enquanto a gente fazia esse projeto de extensão de que eles percebiam o aumento de mamíferos nessa área e para nós isso era surpreendente e eu e a minha orientadora a gente acabou achando que era bem legal investigar um pouco mais a fundo o que estava acontecendo realmente se era isso mesmo no porquê e aí foi que surgiu todas as perguntas e todos esses dados que a gente gerou Obrigada agora eu vou para a pergunta da Alice feita pelo Elton Boa noite Alice você acha que saber quais serviços ecossistêmicos existem em determinada área podem ser indicadores de quais áreas apresentam maior potencial para preservação ou recuperação? Obrigada pela pergunta eu vou ter que ser rápida também porque eu poderia falar um bocado sobre isso mas vamos lá exercitando a assertividade sim eu penso que sim que saber os serviços numa área pode sim ser um ponto de partida eu estou entendendo indicadores nesse sentido como um ponto de partida para você desenhar atribuir ações de preservação ou recuperação para determinadas áreas mais do que saber quais serviços acho que é interessante saber também o estado desses serviços que foi um pouco isso que eu trouxe na minha fala então procurar investigar se esses serviços estão numa tendência de degradação de melhoria eu trouxe uma forma de fazer isso mas há outros métodos também que se pode usar para isso mas é muito interessante também lembrando daquilo que eu falei sobre subjetividade e tudo mais é importante a gente também saber para quem são importantes esses serviços para que grupos de pessoas quem são os beneficiários desses serviços então se você vai desenhar ações de gestão de conservação quem você vai beneficiar vai beneficiar um pequeno grupo em detrimento de talvez toda uma sociedade que é muito comum a gente ver ou você vai desenhar de uma forma que beneficie uma coletividade maior então essas questões todas também não podem ser ignoradas nesse sentido rapidinho é isso muito obrigada Alice por essa resposta agora para a penúltima pergunta Alice a região possui algum programa de PSA hídrico nossa essa é aquela pergunta do rodapé né tô brincando obrigado pela pergunta também pelo que eu me recordo assim agora de momento teve um programa assim que foi desenvolvido lá era um programa acho que do estado do governo do estado de São Paulo que era o acho que é o programa mata ciliar se eu não me engano que era uma espécie de PSA hídrico mas voltado né então justamente para a conservação e para a recuperação da vegetação ciliar em torno de nascentes e corpos d'água mas não foi amplamente implantado no território ali até onde eu sei mas eu sei que houve sim adesão de alguns proprietários rurais mas infelizmente não sei dizer hoje como isso está né porque houve mudança na administração municipal e tal então eu não acompanhei o desenvolvimento disso Obrigada Alice e agora vamos para a última pergunta por hoje da Denise reforçando que quem quiser continuar quem quiser entrar em contato com elas manda e-mail para o contato arroba csrio .org que a gente faz essa ponte e a pergunta da Denise é para a Alice qual a importância local da silvicultura de eucaliptos na região ela não vem substituindo áreas de pastagem as pessoas veem com bons olhos essas florestas plantadas parabéns pela ótima apresentação Obrigada também pela pergunta olha responder essa rapidamente é o desafio Camila até se você quiser falar também alguma coisa sobre isso porque você também ouviu muito sobre isso mas rapidamente sim tem a silvicultura de eucalipto ali na região que eu estudei e também no nível maior ali que a Camila viu em outros municípios ali em São Luís do Paraitinga particularmente ali realmente é um caso muito especial então tem a silvicultura já tem há algumas décadas quando ela veio ela veio justamente como a Denise falou substituindo algumas dessas áreas de pastagem mas não houve assim uma total substituição realmente as pastagens são muito resilientes e a pecuária extensiva lá é muito resiliente então não houve essa substituição total vamos dizer assim e se as pessoas veem com bons olhos as florestas plantadas então aí depende de quem são as pessoas que a gente está falando né então por exemplo essa questão do eucalipto ela apareceu em todas as minhas entrevistas mas assim se a pessoa pessoas mais de um perfil vamos dizer assim técnico ressaltavam o benefício dessas plantações no sentido de poupar a vegetação nativa né então que são plantações aí de eucalipto lá na região principalmente para a celulose não é para a construção civil né então são ciclos muito mais rápidos né de corte do eucalipto e mas gera uma série de problemas ambientais o relevo né todo montanhoso gera erosão gera uma série de problemas então tem esse lado né e tem o lado também que vem vem muito de produtores ou moradores que é o lado não tão atraente né não é o lado tão positivo vamos dizer assim que são que aí eles trazem os problemas advindos dessas plantações apesar de reconhecerem que na escassez de possibilidades de emprego que se tem ali atualmente na zona rural o eucalipto assim apesar de empregar poucas pessoas mas emprega alguém né então tem isso mas também tem uma série de problemas então tem caminhões desde problema de infraestrutura né de caminhão muito pesado quebrando as estradas é danificando as estradas rurais causando transtorno para as populações locais até questões mais assim culturais então por exemplo casos de pessoas que deixaram de visitar os seus vizinhos assim a pé elas iam a pé da sua propriedade para a propriedade do vizinho pelo pasto o que quer que fosse ali a cobertura vegetal aí colocou-se a plantação de eucalipto e as pessoas não gostam de passar ali no meio porque é escuro porque é sinistro é estranho né e então pessoas que deixaram de visitar os seus vizinhos a pé por conta disso ou também caso de patrimônio material como aquelas aquelas igrejinhas de roça né que são muito comuns nas áreas rurais então relatos de moradores de que essas igrejinhas muitas delas foram derrubadas para abrir espaço e isso eu estou apenas falando da forma que eu ouvi né eu não de fato investiguei mas tem todas essas questões e lá em São Luís do Parintinga teve um movimento muito forte contra novas plantações de eucalipto eles conseguiram inclusive aprovar uma legislação específica para isso proibindo novas plantações de eucalipto então é por isso que eu falei que é um caso muito especial ali e muito 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 interessante que vai muito além dos aspectos ambientais né dessas plantações então não sei Camila se você quiser falar algo sobre isso acho que você falou bem Alice acho que foi isso também que eu vi na maior parte das entrevistas mas olhando um pouco mais abrangente para os diferentes municípios realmente tem municípios que tem bem mais plantações e municípios que tem bem menos então não é uma eu acho que teve alguns municípios alguns grupos de pessoas que se empolgaram bem mais com a atividade e que investiram nela mais do que em todos eles como se fosse uma coisa igual para todos todos os municípios muito obrigada primeiro eu vou fazer meu agradecimento e depois eu passo a palavra a Inês que se tiver aí quiser fazer um encerramento mas eu queria agradecer enormemente as duas por terem aceitado o convite por estarem aqui por trazerem duas doutoras maravilhosas e a gente precisa de mais mulheres assim e é ótimo ter vocês aqui então de verdade agradeço enormemente por vocês terem aceitado o convite e por trazerem tanto e agradeço também obviamente a todos os participantes que ficaram até aqui até essa hora desculpa estar estendendo a hora mas era muita coisa legal que a gente queria ouvir e não terminou então muito legal mesmo muito obrigada gente Aga por favor bem muito obrigada Camila Alice muito prazer muito obrigada Joana pelo apoio sempre isso é só um início então as perguntas e palavras que não foram ditas hoje nós vamos continuar ao longo do semestre então todas e todos são bem-vindos aos nossos seminários muito obrigada assim convidando todos aos próximos eventos mais uma vez obrigada Alice Camila pela ótima apresentação eu amo esse tópico ele cai bem na minha linha de pesquisa então eu curti muito obrigada Aga obrigada a todo mundo que participou a gente gostou muito das perguntas foi muito rico realmente nos deu oportunidade de explorar um pouquinho mais alguns assuntos que não couberam nas nossas falas eu também agradeço todos pela oportunidade de a gente ter esse momento de ter essa conversa agradeço os organizadores a Camila que já são muitos anos de parceria agradeço a quem nos assistiu fez as perguntas e que possamos continuar mesmo trocando conversando porque realmente tem muita coisa mesmo aí envolvida para a gente aprender para a gente trocar então é uma oportunidade ótima e eu só tenho a agradecer obrigada mesmo obrigada pessoal então até a próxima até o próximo seminário SES Rio aguardamos vocês